Música Levanta eu de cedo, saí pra trabalhar Passei um dia inteiro na estrada O trem que eu pegava não parou na estação Eu vi gente gritando, eu não chorava Voltei pra minha casa, procurei minha esposa Mas não a encontrei Sumirei com os amigos, meus filhos tão queridos E também meus pais Agora é muito tarde, a porta já fechou Cheguei na estação, a hora em que entrei passou Parei nadar o tempo, o tempo não parou O meu relógio velho abraçou Chegava no trabalho, sentava no sofá Pra mim o importante era só te iniciar Agora não tem nem comerciais É só notícias tristes o dia inteiro Música O acontecimento que eu não esperava Foi rápido demais Sumirei com os amigos, meus filhos tão queridos E também meus filhos tão queridos Agora é muito tarde, a porta já fechou Eu cheguei na estação Eu cheguei na estação, a hora em que o trem passou Parei nadar o tempo O tempo não parou O meu relógio velho atrasou Porém minha vida estava desprezada Achei ela no canto empurrada Eu não me importava Eu não me importava Eu não me importava E lerei o versículo Pois agora eu não entendo nada Se eu insistir E dar dor de cabeça E me sinto mal O Espírito subiu E a Bíblia agora é como um jornal Agora é muito tarde, a porta já fechou Não cheguei na estação, na hora em que o trem passou Parei pra dar o tempo O tempo não parou O meu relógio velho atrasou O meu relógio velho atrasou